A Federação do Comércio de Santa Catarina divulgou uma pesquisa sobre a intenção de compra para o dia das crianças. Podem ficar tranquilos, meninos e meninas, que os brinquedos ainda são os mais procurados pelos pais. E olha, os comerciantes estão otimistas para a data, viu? E preparam promoções e até condições especiais de pagamento. Nós também conversamos com um psicólogo para saber, né, se é bom levar os pequenos na hora de comprar. Olha aí, então. Falou em presente, olha só, Eduarda, decidida e esperta que é, não levou tempo nenhum para escolher. Já chegou mostrando para a mãe a boneca que quer ganhar e apontando a outra que fica para o pai pagar. A Priscila, mãe da Duda, não resistiu e vai levar hoje mesmo. Mas, Duda, só pode abrir no dia das crianças, tá? Eu vou levar hoje, mas depois eu vou guardar. O criança consciente, mesmo junto com a mãe na hora da compra, ela entende que só pode escolher um produto. Não é interessante que os pais deixem de levar a criança para fazer a compra com medo de que a criança vai fazer alguma exigência. O mais importante é também trazer a criança para dentro desse debate do orçamento. E muito importante, talvez os pais estejam afastando esse momento de levar as crianças às compras para evitar uma frustração da criança. Mas é aí que está o erro, né, o perigo. É importante para o desenvolvimento da criança a frustração. A criança pode aprender de que nem tudo está ao seu alcance. A Eliane trouxe a Alice para escolher um brinquedo e também não teve problemas. A priminha já sabe que tem que ter limites. Uma criança que não recebe frustração na medida correta, ensinada pelos pais, pela família, pode apresentar dificuldades no relacionamento, pode apresentar dificuldades no mercado de trabalho e em todo o convívio social também. Poucos que vão às compras têm esse pensamento de aproveitar esse momento para ensinar. Tanto que, de acordo com a Fê Comércio, 74,6% preferem ir sozinhos. Talvez seja com a ideia de economizar, mas o gasto com o presente da Duda, por exemplo, foi de R$ 150,00. A Eliane tem esse preço como limite. E esse valor está perto da média prevista pela Fê Comércio, que ficou em R$ 189,00 por pessoa. Valor 4% maior que o do ano passado. Brinquedo é algo que não é fácil muito de mensurar preço, porque a variedade é muito grande, mas uma relação entre R$ 50,00 e R$ 150,00. E não tem jeito. No dia delas, os brinquedos são mesmo a primeira opção. Não é à toa que a pesquisa da Fê Comércio mostra que cerca de 51% dos que vão presentear escolhem carrinhos, jogos, bonecas. Eles hoje têm uma variedade tão grande e as escolhas deles é melhor do que a gente acabar escolhendo algo que acaba errando, né? Porque tem tanta variedade que tem. Ela escolhe sempre um da mamãe e um do papai. Só essa loja prevê um aumento de 20% nas vendas. E estamos oferecendo esse ano várias opções de brinquedos, uma forma de pagamento em até 10 vezes sem juros. Em segundo lugar estão as roupas. Mais de 31% dos consumidores vão investir em looks novos para os pequenos. E já tem lojista que está de olho nisso. Tanto que aqui, por exemplo, quem leva três peças tem desconto de até 15%. A nossa expectativa é que o movimento venha aumentando nessa semana, na próxima semana, em torno de 10% a 15% na procura dos presentes. Vantagem para o bolso da mamãe da Mariane, que preferiu dar prioridade para roupas novas. Preciso comprar roupas e calçado. Mas o que ela pede? Ela pede brinquedo, né? A criança gosta mais de brinquedos. Então você vai mais pelo bolso mesmo, pela preocupação? É, mais pela roupa mesmo, né? Que é mais preciso, mais importante, na verdade, né? Pagar a vista em dinheiro é a opção escolhida por 64,9% dos catarinenses. Bom que dá para chorar um pouquinho um desconto. Mas também tem coisa boa para os 15% que vão parcelar no cartão. No final das contas, dá para todo mundo ficar feliz.